É um prazer enorme estar aqui nessa mesa com amigos de longa data, pessoas que nos acompanharam em outras empreitadas, mas a melhor parte de vir ao Lídia é que a gente sai daqui sempre com um dever de casa, nem sempre trivial, né? Essa do Roxanete agora não é nada simples, mas a gente vai trabalhar sim nesse tema, eu acho que é um tema que ainda no Brasil afasta muitos investidores, principalmente investidores que têm posição fora do país e desejam entrar, mas tem muito risco da variação cambial. É um tema muito complexo, mas tendo aqui a presença do presidente do Banco Central, talvez o Banco Central também possa dar uma ajuda nessa discussão. Eu vou aqui voltar um pouco ao tema do painel e vou tentar abordar aqui em duas vertentes o que a gente viu hoje. O que a gente viu hoje aqui, a gente está falando aqui, às vezes confunde um pouco, João, porque às vezes as pessoas falam de investimento público, investimento privado, infraestrutura. Acho que aqui tem dois universos diferentes. Uma coisa é investimento dos estados, dos municípios, outra coisa é investimento na infraestrutura pública do país, feita por setor privado. Então são dois universos diferentes. Mas para essas duas coisas a gente viu aqui hoje, primeiro, uma oferta de recursos vultosos, tanto dos bancos multilaterais, quanto dos bancos de desenvolvimento nacionais. Então, assim, existe dinheiro. Também foi sinalizado quais são os objetivos centrais desse dinheiro. Então, são projetos que agregam valor no país, que contribuem para a produtividade, que têm uma pegada de sustentabilidade e que têm bancabilidade, ou seja, são projetos viáveis financeiramente. Também ficou bastante evidente hoje aqui, toda uma disposição de ampliar esses recursos, disponibilizar para os estados e para os municípios mais instrumentos de apoio técnico, de apoio financeiro e assistência técnica. E aí eu sempre me coloco, como disse o Moreno, com aquela sensação de déjà vu, porque nós já participamos desse mesmo painel muitas e muitas outras vezes. E a oferta era quase igual, às vezes de pouca diferença. E após anos e anos a gente volta à mesa e a discussão continua a mesma. Então, eu vou me socorrer aqui do embaixador Azambuja, que tinha essa frase fantástica que eu falava sempre assim, Diogo, o problema não é porque o Brasil faz as coisas erradas, é porque o Brasil demora para fazer as coisas certas. Então, a gente tem aí toda uma história já de construção de PPPs, de concessões, de ampliação da participação privada em vários setores com grande sucesso. Aeroportos foi um grande sucesso, rodovias um grande sucesso e, por último, agora saneamento também. Já, acho que o último número que eu vi, 100 bilhões de reais em investimentos contratados após aprovação do marco legal do saneamento. Então, as histórias, as lições estão aí para a gente usar e repetir em outros setores. O Manuel mencionou escola, hospital, tem toda uma estrutura de serviços sociais que pode se beneficiar dessas outras experiências que nós mesmos já tivemos, que outros países tiveram, que as instituições que estão nessa mesa tiveram e participam. O que falta, na verdade, é a gente ter foco nessas coisas e, com todas as dificuldades que isso significa, mas alterar a nossa legislação de modo a viabilizar a superação dessa burocracia, desse emaranhado de coisas que faz com que os projetos demorem para se realizar e, como foi dito na parte da manhã, muitos no meio do caminho perdem até o objeto. Então, eu vou deixar aqui uma provocação a respeito disso e reconhecer parte da culpa nessa questão, mas nós precisamos reformar o sistema de financiamento externo para os entes federados no Brasil. Não dá mais para a gente demorar três, quatro anos entre o dia que você começa um projeto e o dia que sai o primeiro desembolso. Isso é a moda, como dizem em estatística, o que se chama de moda. O número modal é quatro anos. Então, isso desmotiva os gestores públicos, porque sabem que vão envidar recursos de um projeto que eles não vão conseguir implementar. Isso perde qualidade do projeto ao longo do tempo, os recursos ficam represados. Aqui, bom, não tem mais o pessoal do BID, mas assim, todos os anos sobra dinheiro no orçamento do BID para o Brasil, pelo menos até onde eu acompanhava. Então, era um esforço para tentar aprovar alguma coisa e, enquanto isso, a gente com uma necessidade enorme de recurso para a infraestrutura. Então, a grande provocação que eu queria deixar é, aqui temos governadores, prefeitos, senadores, deputados, acho que está na hora de sentar e montar um sistema ágil de aprovação dos projetos de financiamento externo. Os organismos multilaterais todos têm a maior boa vontade com isso e, sinceramente, a maior parte do problema está do lado do Brasil, com uma demora muito longa, um processo muito burocrático de aprovação desses projetos. É claro que investir na qualidade do projeto é fundamental para que você ande mais rápido. E, do outro lado, realmente, eu acho que nós temos que superar certos receios, certos mitos que a gente vive. Todo prefeito, governador, tem medo de colocar uma privatização, tem medo de colocar uma concessão, porque tem medo da reação da população na hora de pagar o pedágio, na hora de pagar uma tarifa. Mas a prestação do serviço que vem depois, todo mundo vai reconhecer que foi o governador que fez, que foi o prefeito que fez e isso vai ficar para sempre na história, apesar do pequeno desgaste político no momento da implantação. Então, eu acho que a gente precisa superar essas amarras e colocar cada vez mais um pacote grande, um pacote robusto de projetos com a participação do setor privado. Está mais do que provado, nas mais diversas áreas, que o Estado brasileiro, não só no nível federal, mas também no nível estadual e municipal, não tem os recursos necessários para fazer toda a infraestrutura do país. Então, nós temos que combinar. E, de novo, não estou falando que aqui, crowding in, crowding out. Não é isso, não é tirar o Estado, botar o setor privado. É somar esforço. Existem obras, existem projetos que só o Estado vai fazer, só o município vai fazer por uma série de questões. E existem projetos onde é muito mais vantajoso atrair o capital privado, atrair o financiamento. Como a gente viu aqui, tem recursos disponíveis. O Brasil é um país que tem um sistema financeiro extremamente complexo, desenvolvido e líquido. Nós temos mais de 6 trilhões em ativos financeiros líquidos no sistema financeiro brasileiro. Então, com os instrumentos corretos, com projetos de boa qualidade, não há a menor dúvida de que nós vamos conseguir desenvolver a nossa infraestrutura. E, por fim, para não dizer que não falei de flores, senão eu perco o meu emprego e eu preciso dele para pagar as minhas contas, o desenvolvimento de infraestrutura depende sempre de um pacote robusto também de seguros. E o setor de seguros brasileiro tem desenvolvido os instrumentos necessários para acompanhar esses investimentos. Eu posso dizer com certeza que nenhum projeto deixou de ser implementado no Brasil por falta de seguros, mas há avanços que nós precisamos fazer, criar mecanismos, inclusive aceitando aqui a provocação do Gianetti, mecanismos de seguro mais adaptados para project finance, para projetos mais sofisticados. E até aproveito para dar notícia que, exatamente na próxima semana, nós iniciamos um grupo de trabalho com a SUSEP, com o Ministério da Fazenda, com o BNDES, para desenvolver um conjunto de seguros apropriados para os projetos do PAC e que, evidentemente, também serão apropriados para outros projetos. Cerro por aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar nessa mesa aqui com muitos amigos, mas, acima de tudo, muitos professores que me ensinaram ao longo da minha carreira. Então, é um grande prazer. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto